Oi gente, tudo bem? Bom dia, hoje é domingo. Eu gravei o meu sábado, um pouquinho do que eu fiz ontem pra vocês, só que o vídeo ficou sem introdução. Então, como eu queria colocar o vídeo e ele ficou sem início, eu tô explicando aqui pra vocês. Mas eu gravei só um pouquinho, mas como vocês gostam de ver, eu vou colocar o vídeo aqui, tá bom? E domingo, hoje, eu continuo gravando o meu dia, tá? Então, vão lá assistir. Pronto, gente. Já tô pronta, tô indo com esse vestido longo. Maravilhoso! Gente, eu tô numa onda de vestido longo que vocês não calculam. Aí eu vou só acabar de dar uma ajeitadinha no meu cabelo e vou lá buscar a Ana. A Carol não vai não, porque o Tony hoje tá de folga e o Tony trabalha demais, gente. Aí ele tirou a folga agora à tarde, eles saíram. Se der tempo, aí ela vai encontrar no shopping com a gente. Mas eu acho que não vai dar tempo, não. Aí depois ela troca o presente dela. Aí esse vestido tem uma sainha só até aqui, o resto é... Gente, ele é muito fresquinho. Ah, mando esses vestidos longos. Então tá, eu vou tirar uma foto aqui, que eu preciso colocar uma foto na capa desse canal novo, né? E a Nina tá lá, gritando sem parar. Então tá bom. Eu volto lá do shopping, tá? Eu acho. Beijo. Gente, tem gente confundindo, achando que eu acabei com o outro canal. Não, gente. O canal de... Meu canal principal é o outro e ele vai continuar com orquídeas. Tem muita gente que não cultiva, que não gosta. E desde quando eu passei a colocar orquídea aqui, no outro, né? Eu não fiz mais vlog, não fiz mais nada. Aliás, fiz, mas não coloquei no canal. Então por isso que eu abri esse canal, gente. Pra vlog, decoração. Eu não vou sim mostrar orquídea aqui. Porque tem gente que gosta dos dois conteúdos, né? Igual tem gente que não. Tem gente que gosta só de orquídea. E tem gente que gosta só de vlog. Então atendendo, né? Eu resolvi criar esse canal. Mas o outro vai continuar. Esse canal aqui, eu tô tentando colocar vídeo praticamente todo dia. Porque é um canal novo. E o de orquídea, três vezes por semana. Igual eu já coloco. Mas não, gente. Vai continuar tudo a mesma coisa. Como eu falei, eu colocava vlog no outro canal. Não dava muita visualização. Muita gente não gostava. Então agora ficou bacana. Separadinho, né? Vou dar uma paradinha aqui. E tô indo lá buscar a Ana. A gente vai ali na Santa Lola agora. Que ela vai trocar a carteira, né, Ana? Uma carteira maravilhosa. Ela vai trocar. Depois a gente vai na Líder. Na Líder e depois na Rene. Pois é. E eu tô precisando de capa de almofada. Porque minhas capas estão pela hora da morte. Aí eu passei ali na Pernambucanas e vi. Mas almofadas bonitinhas por R$ 9,90. Mas não sei se eu vou comprar elas ontem. Tô precisando de capa. Mas se eu comprar, eu mostro pra vocês. Tá bom? Então tá. Chegamos aqui na Santa Lola. Chegamos. Chegamos. Tchau, tchau. 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 Hum, gente, essa pizza estava dos deuses. Terminar o vlog por aqui, tá? Esqueci de mostrar a carteira que a Ana trocou. Ó, mas depois do dia que eu encontrar com ela eu mostro pra vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça. Tá aqui, tá em casa. Beijo. Até o próximo vídeo.